Aquele dia que, tipo, eu fui pro shopping, que bateu ruim... Não, aquele dia, meu... Vamos contar... Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, Ronaldo. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar ali, de boa. Tô ali, então... Aí, esse daí, a gente saiu correndo, os caras roubam a gente aí. Aí, no Morumbi, ali, no Real Parque. Tamo ali, comecei a trabalhar, pegando uma corrida longa e tal. Mano, tava na Vila Prudente, pegando pro Morumbi depois. Tô indo... Aquela com vontade de cagar, velho. O primeiro foi o shopping. É, não. Aí, eu com vontade de cagar, eu falei, meu... Puta que pariu, deixei a pessoa atrás do shopping em Morumbi. Aí, eu fui ver, eu falei, voando no shopping cagar, né? Foi lá nos stories que tava no shopping também. Só que tava em outro shopping, o Shopping da Moca. Aí, eu falei, tá igual eu, tá igual eu. Aí, eu peguei pra ele, aí 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 eu peguei pra ele, aí, é, não é só você que tá passeando no shopping, não, em... Pleno pico, cinco da tarde, eu também tô aqui, tal. Aí, eu mando pra ele. Tinha, você tava na porta do banheiro, você tava fazendo isso, ele tava? Não, aí eu tava entrando, aí eu mandei pra ele, compra o Floratil. Não, isso aí, só que eu não vi, aí eu peguei, fui, gravei, fui lá. Mano, shopping lá de... Não, shopping em Morumbi ainda, né? Só pede pro Iguatemi, Iguatemi já passei mais cinco vezes na porta e nunca achei. Aí, o cara falou, é aqui, eu falei, nossa, esse aqui é o banheiro? Aí, beleza. Peguei, falei, entrei lá, falei, caralho, já tinha um pessoal lá, falei, ah, quero nem saber, velho, tá doendo? Vou dar um... Vou cortar a roupa do macaco. Peguei, fui lá, tal. Cara, saíram só as bolinhas. Aí, eu falei, passou um pouco. Cinco da tarde, às cinco e quinze. Catei, liguei a 99, tocou, uma Santana de Parnaíba. Lá em cima, lá, depois dos condomínios 12 de Alphaville, lá pra cima, lá. Deve ser lá perto da casa do Drive. Lá, puta que pariu, lá. Aí, eu peguei, falei, ah, vou levar, já passou. Corrida no Conflit, pagando bem. Ronaldo, entrei no carro, tô com o passageiro lá. Ah, cara, chegou ali no pedágio da Castelo, o bagulho começou... Brururu. Fui, não acredito, velho. E um tranca-cu, eu aqui, ó. Cara, não dava, não dava, não dava pra apertar a embreagem. Eu, caralho, mano. E o pior que você começa a suar e não tava calor. E eu meio que sumando a pressão, mas eu falei, beleza, fui. E, mano, essas horas você vê que o trânsito é uma merda, que o bagulho não anda. Aí, eu falei, mano, eu tô lá, eu tô lá. Eu falei, caramba, que... Fui, deixei, cheguei lá no condomínio, falei, puta, o cara não tinha cadastro. Era o cabeleiro da mulher. Aí, eu falei, mano... Puta, velho. Aí, eu falei, por caramba, pelo amor de Deus, me libera. E, pai, quando ele sente que tá perto de você querer cagar... Tá num lugar beijo pra cagar, aí que não dá pra segurar, que o bagulho vai batendo. Aí, eu peguei e falei, mano, do céu, o que que é isso? Mano, peguei. Aí, eu falei, vou sair do carro. Saí do carro, dá uma esticada e fui melhorando. Eu falei, nossa, melhorou, suave. Aí, o cara, você acorda dentro do carro? E eu, lá na canção, eu falei, não, fica aqui fora, aqui. Não, de boa, não era esperar. Aí, o bagulho foi respirando. Fiquei uns 20 minutos. Aí, liberou. O cara, eu falei, não, de boa. Meu, eu entrei, eu sentei. O sentar, o seu cu sabe que você vai querer... Puta que pariu, mano. Eu sentei, o bagulho começou. Eu deixei o cara. Eu deixei o cara. O cara, o irmão, desculpa. Não, falou, falou, eu sempre desliguei. Só que eu já tava subindo pra lá e já tava vendo alguns terrenos pra parar. Do lado desse condomínio... Do lado desse condomínio... Já me analisando. Já fui analisando. Do lado desse condomínio, já tem uma escola, sei lá, e um terreno. Do lado. Aí, eu peguei e fui... Mano, é pra andar 30 por hora. Eu tava dando umas 60. Cheguei na canção, tô jogando um negócio ali. O cara abriu, já parei ali, cara. Eu parei, olhei. A avenidona descendo. Aí, aqui, a escola, aqui, o terreno. Você olha o terrenão, assim, ó. Aí, eu falei, mano, é pra lá que eu vou beirando um muro aqui, né? Aí, eu deixei, assim, ninguém olhando. Deixei o carro piscando em cima da guia. Fui lá, né, olhando, tá. Aí, falei, puta. O pior é que o negócio é escuro, mas você vê de longe. Quando você vai chegar, eu não tenho aquela idade, tipo, o céu, o alô. Aí, eu falei, nossa, eu fui beirando. Quando eu chego lá, Ronaldo, tá vendo esse copo aqui, ó? Vê se é um negócio, esse negócio é quadrado, ele tinha um barranquinho. Esse negócio é quadradinho, assim, ó. Falei, achei a privada. Eu só fui lá, falei, não dá pra ninguém lhe ver de lá. Caguei, tranquilo. Baixei a calça. Pra um. O bagulho nem sujou direito o cu. Foi assim. Mano, eu falei, nossa, velho. Sabe quando você tá assim, eu pensei que tava numa privada. Eu falei, nossa. A sua adeira passou, eu tô lá. E pra limpar? Deu uma cagadinha. De boa. Aí eu falei, nossa. Aí o raciocínio volta. Vem, caralho. Não tem, eu não vou passar a mata pra aquelas porra que nasce bolinha no custo. Aí eu olhei e eu falei, aí eu tô aqui, a calça, né? Tava aqui na, tava abaixada. Tava aqui abaixada aqui. A calça tá na canela aqui, assim. Tava aqui assim, ó. É. Falei, olha, meia branquinha. Fui lá aqui, agachado. A calça por aqui, ó. Tirei o sapato. Tirei a meia. Limpa. Só passeio. O meu olho, eu falei, nossa, caguei muito. Joguei fora, já dá pra limpar. Já fui, ergui e tal. Aí eu tô voltando pro carro. Aí eu falei, agora eu vou tomar meu café. Fui lá de boa. Tomei meu café. Falei, nossa, que suave. Tô limpo. Pra não ficar o outro pé zoado. Eu tava de sapato. Tirei a outra meia também. Pra igualar. De boa, pra igualar. Não vou ficar com um sem pareixar igual. Pra não ficar inveja com o outro. Aí eu pego e mando mensagem pra ele. Não, falei pra ele e vou pra cima. Ô, jefinho, meu bebê é um beijo. Eu tenho uma meia aqui pra ajudar você a limpar se você quiser, né? Aí eu peguei e mandei pra ele. Falei, é, é, tô trabalhando com uma meia só. Aí eu me mando pra cima, meu bebê é um beijo. Passando uma situação assim, assim. Eu tô com uma meia só. Aí você mandou uma meia só. Aí eu falei, caralho, mano. Aí ele me contou essa história. Ele falou, mano, deixei o carro lá na avenida, na rua. Eu fui pro canto e caguei. Caguei. E ninguém te encheu só, hein? Calma, calma. Ele falou que eu fui a melhor cagada da vida. Eu passo por lá hoje, assim, às vezes, quando eu passo lá. Falei, é, não me conhece. Foi o ar livre, né, velho? Puta, você vê nas estrelas assim, ó. Quase que eu canto aquela música, ó. O sol, as estrelas, sei lá o quê, da planta e raiz. Sei lá, foi caralho, velho. Aí nós tá na porta, nós tá no, no, no... Vamos pro bagulho do pra cima. Churrascaria. No churrascaria, todo mundo com medo e começa a falar disso. Mas é que aquele dia o pra cima também tinha ido pro banheiro, mano. Eles foram comendo no mesmo lugar, né? Não. Pior que não. Ele saiu de casa, hein? Saiu de casa, pô. Deu do nada. E eu tava com dorzinha em casa. Falei, não, mano. Não quero cagar. É, mas esse dia, pô. Não, a primeira vez que eu caguei no shopping foi no Iguatemi. Pô, virgem de aplicativo, tô lá. E caralho, manda de cagar, manda de cagar. Pelo menos você foi no shopping, né, velho? Não, aí foi com um amigo, mano. Tava com um amigo meu. Falei, mano, eu não tô aguentando. Você tá lá onde eu fui? Tô na farinha. Vai pro shopping, mano. Vai mais limpo do shopping. Falei, o quê? Falei, eu ia o Iguatemi de frente, velho. Eu só entrei na rua Grécia ali. Eu falei, eu ia o Iguatemi. Entrei, os caras já começaram a me olhar. E eu, pô, tava em meia associação, os caras já sabem que é pobre. Pô, você vai no shopping que tá lá, Rolex, 100 mil, 200 mil. Aí eu entrei o segurança, olhando, eu andando no shopping. Falei, caralho, mano. Andei no shopping uns 15 minutos. O gingado. Aí você vê a placa. Tua net, né? Essa ali tá. Eu sei, a placa apontando a flecha, você olha assim. Mas, caralho, cadê o banheiro? Aí eu vou lá, o cara tava do lado, aquela loja ali e tal. Aí eu falei, mano, não tá. Eu passando assim, a menina na frente da loja, assim, parece uma estátua, né? Uma boneca assim. E eu, mano, não perguntava onde que é o banheiro. É, não vai perguntar. Aí tinha o segurança andando com aqueles carrinhos, né? Nossa. Falei, ué, ô meu amigo, onde é a toalhete? Ele falou, aqui. Eu falei, aqui? Ele, eu falei, nossa, a porta do bagulho dava pra comprar o meu apartamento. Aí eu falei, caralho, quando eu entro no negócio, eu falei, nossa. E a musiquinha, né? Musiquinha ambiente, cheiroso, mais cheiroso que é o meu perfume. Cheiro de erba, de... Eu sei lá do que é. Ó, papel higienicular, parceiro. Tem dupla face, não, é? Não. É cinco, seis faces. Um só, fica macio, assim. O bumbum faz bico. Passa, passa, de boa. Você é louco.